Ora bem meus caros muito bom dia, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, hoje é segunda feira, fim de semana passado a tocar, a atuar, não é a tocar, a atuar e como na última vez, um dos vídeos que eu fiz a mostrar-vos como é que era a cena de ir para as atuações, como é que funcionava e tal, e o que é que eu me lembrei deste fim de semana como fui para um restaurante fazer esse jantar dançante, lembrei-me, deixa-me cá, partilhar com malta, que até acharam graça à forma como as coisas se processavam nesta minha atividade de músico, deixa-me cá então mostrar como é que funciona no jantar dançante, é bem que nós temos que montar no material praticamente tudo, só não montámos a parte de robôs, de luzes, é mesmo uma coisa mais básica, mas de resto montamos PA, montamos som de palco, a estrutura quase toda, e então eu achei, deixa-me cá experimentar e partilhar aqui com o pessoal, então, estas imagens que vos vou passar a mostrar são de sábado, sábado à tarde, saí às 5 e meia da tarde, direto a Aveiro, até Aveiro, ao Restaurant Tocinhos, e fica assim, foi assim como vocês vão ver. Ora boa tarde meus caros amigos, hoje vou mostrar-vos aqui outro tipo de serviço que eu faço, hoje é um restaurante, onde vamos fazer música ao vivo, no jantar dançante, e eu já vos mostro, hoje já vou aqui na minha carrinha, pendurando a roupinha, não sei como é que está o áudio, hoje não estou a gravar com o telemóvel, hoje estou a gravar com a GoPro, acho que aqui dentro da cadeia, a imagem é um bocado mais fuleira, mas é o que é, vou-vos mostrar aqui o meu monte para o telemóvel, e aí fica a carregar para o wireless, fixe não é? Pronto, achei isto aqui a rolar um bocadinho, e depois entretanto mostro-vos quando chegar, vou para Aveiro, para o Restaurant Tocinhos, nós fomos lá e muita vez, é um sítio espetacular, e hoje já é a lotação esgotada, também já é normal, terem a lotação esgotada nos jantares dançantes, e depois partilho mais algumas imagens com vocês, se vocês tiverem curiosidade, ok? Então vá, um abraço, até já! Ora aí está, chegamos, e vamos descarregar o camião, é isto, Jesus! Vamos ver lá dentro! Olha o som ruim latino! Vamo! Respeta! Um focozinho, e tal? É isto! Vamo lá trabalhar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.